Acabei de chegar da escola, eu, Lenara, as crianças, a gente foi lá numa reunião, gente, porque a Rafaela está sofrendo bullying na escola e a gente até então não sabia. A Rafaela não contou pra nós. É, Rafaela, é com você mesmo. E ela estava sofrendo, gente, na escola e não falava nada pra nós. A gente ficou sabendo por uma outra criança, tá, que contou toda a verdade pra nós, tá. Que também sofreu bullying. E essa criança, eu não vou falar, é óbvio que eu não vou falar nome, tá, da criança e também não vou falar nem o sexo das crianças, se é menino ou menina, tá, pra gente não saber quem que é mesmo, tá. Mas se essa pessoa assistir meu vídeo, ela vai saber que é com ela. E é brasileira. A pessoa é brasileira, a família é brasileira ainda. É pra acabar ainda, gente. Então a Rafaela sofrendo esse bullying, criança puxando o cabelo da Rafaela, a Rafaela tem o cabelo comprido, fica puxando o cabelo dela, fica jogando areia nela, derruba ela no chão. O bullying que essa criança faz com outra criança. A gente estava em reunião, a mãe chegou com o menino com hematoma, com hematoma. Essa criança, além de tudo, ela faz artes marciais, ela faz jiu-jitsu, a menina é grande, os pais são altos, tá. Então, comparada com as outras crianças, ela é muito grande. Nós estamos indignados, eu tô bravo porque a Rafaela não conta pra nós, tá. E a gente conversa com ela todo dia. Ela apanhou hoje, a Rafaela apanhou hoje. A Rafaela apanhou hoje, levou um chute. Essa deu um chute no amiguinho da Rafaela também. E essa outra criança, infelizmente, saiu com hematoma. Tá, então tava a mãe. Tavam três famílias de Brasileiro lá, agora na reunião. E a gente tava falando com uma vice-diretora, e com mais dois ou três professores, tava lá, né. O professor da Rafaela e mais dois professores. E tava todo mundo indignado, gente. É uma coisa que é até difícil falar, porque a gente como pai, eu fiquei imaginando, eu no lugar da mãe, dos pais, tá, daquela criança com hematoma. Eu falei, gente, se fosse com um dos meus filhos, eu estaria com a polícia lá na escola, tá. Eu estaria com a polícia, tá. Porque passar de agressão verbal pra agressão física é muito grave, gente. É muito grave. E cobramos uma posição mais enérgica da escola. Falei ainda que o que pode acontecer, coisas mais graves, que pode sujar a reputação da escola. Porque a escola onde a Rafaela e o Nick estuda, é uma escola de nome aqui em Nishio. Então pode sujar a reputação da escola. Então pra eles tomarem uma atitude. Então a gente tá indignado. Falando tudo. Tinha uma tradutora lá. Olha o negócio, gente. A Rafaela sofre com essa criança desde a creche. Porque essa criança, ela acompanha a Rafaela desde a creche. Então tem a creche e a Rafaela tá no 5º, no 5º ano do Shogaco. Então a Rafaela sempre acompanhou com essa criança. Então começou com agressões verbais, sabe. Chamando de palavrões. Mas essa criança tem uma cabeça tão... Cara, tão avançada pra idade dela. Que, meu, é incrível. Não tem uma mente de criança. Ela já tem uma mente de adulto. Porque ela manipula, ela arquiteta coisas. Outro dia, ela, além de bater na criança, colocou areia dentro da garrafa térmica de outra criança lá. Gente, é um absurdo. Não, e ela ameaça, né. Essa criança faz ameaça com o menininho. E esse menininho tem que levar dinheiro pra escola pra dar pra ela. E tem que pagar essas... Às vezes ela pega o mesmo percurso, o mesmo caminho pra casa. O mesmo caminho, não. Essa criança faz o menininho acompanhar ela até a casa dela. É, tá certo, né. É, ele acompanha ela até a casa dela. Acompanha até a casa dela, gente. Se não, ela ameaça ele. Gente, e outra. A gente ficou sabendo que tem um shopping aqui perto. Então essa criança faz um outro menininho. Ela pegou pra capar esse menininho. É... Porque é novato, não fala japonês. E essa criança fala muito japonês. Fala muito bem. E faz acompanhar até o shopping pra gastar o dinheiro desse menino no shopping. É um bullying terrível, gente. E a Rafael não contava pra nós. A gente, Rafael, tá tudo bem. Tá tudo bem, papai. Tá tudo bem, tá tudo bem. Rafael, como foi seu dia? Foi tudo bem. Nossa, meu dia foi tudo bem. E depois nós fomos descobrir, tá? A gente descobriu porque essa criança e mais uma amiguinha da Rafa brigaram. E aí a menininha contou pra mim o que ela fazia com a Rafael. Ó, você viu como a gente descobriu? Por causa disso. Por causa disso a gente ficou descobrindo. Por causa disso a gente descobriu. E ela foi defender a Rafael e a menina apanhou da criança por causa disso. Então tem uma amiguinha da Rafael que foi defender a Rafael quando tava vendo a agressão. E acabou apanhando também, né? Levou chute. No estômago. No estômago. E arranhou nos braços. E arranhou nos braços. E aí a gente... A Lenara conversando com a mãe dessa criança, né? Com a amiguinha da Rafa. Ficou sabendo... Que contou tudo o que faz com a Rafael. E a gente indignado, gente. Indignado, gente. E eu falo... Eu vi... E a gente vestia a camisa da escola, né? Porque a gente sempre conseguiu resolver os problemas. A gente sempre conseguiu resolver os problemas. Vem uns questionários de bullying. Aqui no Japão, bullying se fala id-me. Tá? Então vem um questionário sobre id-me, né? Então a gente falava... Se você sofreu id-me, marque sim. Se você marcou sim, foi com quem pessoa? Pra falar... Quando que foi? Tá, 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 tá. Vem uns questionários, né? E a escola nunca fez nada. Então essa criança tá até hoje na escola causando problemas. Então a gente veio aqui, gente. Por quê? Sabe por quê, gente? Tô fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas... Na live ou em comentários de vídeo que eu já fiz... Perguntaram se tem bullying na escola do Japão. Eu já falei que tinha. Eu já falei que a Rafaela já tinha sofrido bullying na escola. Inclusive dessa criança. E tá acontecendo de novo, tá? E a gente foi na reunião, viu o menino. O menino tá com um semblante que dá até dó de que não quer mais na escola. Não quer mais estudar. E começa assim, gente. O bullying começa assim, tá? A criança perde a vontade de estudar. Perde a vontade de ir pra escola. Às vezes o pai e a mãe não sabem o porquê, tá? Mas é porque sofre bullying na escola. Então, aqui no Japão, isso é muito perigoso, tá? E a gente entrou com todas as providências. E eu fui bem claro. Eu falei pra tradutora. Fala, traduz. O ponto é vir eu falar pra você. Se fosse um dos meus filhos, eu estaria com a polícia aqui, tá? Não é questão de barraco, gente. É questão de solução. Isso aí não pode acontecer. Se fosse primeira vez, gente, eu não vou falar que a terra elevaria, tá? Porque a agressão física já é outro nível. É porque, mas antes, a criança, ela só fazia versão psicológica, né? Agressão psicológica e verbal. Agora ela já não tá mais. Agora ela tá batendo nos outros, tá? Então, igual eu falei, como essa criança é alta, então ela sobressai sobre as outras, tá? A Rafa e o Nicky é pequeno. A japonesa é tudo pequeno também. Então ela sobressai, tá? Então, a gente falou, a gente chega. A gente veio aqui pra solução. Não quer mais, é... Sabe? Vou conversar, vou conversar. Vou conversar, conversar. Não, não quer conversar. É que é a solução. Eu falei, e se acontecer novamente? O que eu posso fazer? E se acontecer uma dessa... Essa lesão que teve esse roxo no braço, essa menina acontecer com os meus filhos? O que eu posso fazer? Falei pra diretora. Ela não... Não, o que eu posso fazer? Eu quero saber. Eu vou entrar dentro do quadro de copos. Eu quero saber por quê. Ou eu venho com a polícia, né? Porque eu preciso de solução. Ela falou, mas o que vocês aconselhariam? Eu falei, por mim, se a Rafa e o Nicky e as outras crianças que estão sofrendo bullying, e não só nós, como os japoneses também, ficar separado dessa criança era a melhor opção. Essa criança estava xingando o Nicky hoje. Xingou o Nicky e a briga foi por causa disso. E a Rafa e ele perguntaram, por que você está xingando o meu irmão? E ela foi e bateu na Rafa. É. Ela xingando o Nicky. Essa criança é perturbada. É perturbada. Tá, gente? E eu estou fazendo esse vídeo para falar para vocês, pais, tá? Que o bullying existe aqui no Japão, tá? E a gente está sendo um caso, tá? É fato o que está acontecendo. Então, não é porque é escola de Japão, gente. Acontece, tá? Acontece. E não só nós, como os outros pais estão revoltadíssimos. E eu espero que tenha a solução dessa vez, tá? Eu espero que tenha, porque não tem mais conversa. São cinco anos consecutivos tendo problemas com essa criança, tá? Então, não tem mais o que falar. Não tem. E, Rafael, e você, por favor, comunique nós, tá? Caso acontecer alguma coisa novamente. Eu já falei pra ela. Não tem que ficar com medo, pra falar tudo. O Nicky não consegue falar. Ele só fala que apanhou. Apanhou! A Rafael consegue falar. Então, eu falei pra Rafael. Comunique a nós. Fala. E o aviso que eu dou pra todos vocês, pais. E principalmente os pais que estão no Japão, tá? Pais no Brasil também. Mas, no Japão. Converse com seus filhos. Pra vocês verem. Nós estávamos conversando com a Rafael. Todo dia conversa. A gente não somos aqueles pais que, sabe? Com a correria do dia a dia, deixa a criança de lado. Não. A gente, todo dia, tem o nosso momento de sentar e conversar com eles, tá? O que vocês comeram? Comeram tudo. Com o que foi a refeição de vocês hoje? Como foi a escola? A matéria? A gente conversa. Então, pais, conversem com seus filhos, tá? Então, vê a maneira que seus filhos estão se portando dentro de casa. O semblante deles. Vocês estão felizes. Não estão querendo mais estudar. Pais sabem, gente. Você olhar pra criança... Ah, tudo igual. Tá normal. Meio desanimado. Pode ser que tá acontecendo alguma coisa. Alguma coisa tá acontecendo, tá, gente? Então, converse com seus filhos, gente. Se seu filho tá tendo algum problema, converse, faz... Tem que falar... Fazer esse desabafar, gente. Porque isso aí pode acontecer algo muito grave. A criança ter depressão profunda, tá? E... Depois só Deus, né, gente? Então, eu aconselho que eu dou pra vocês. Paz, converse com seus filhos, tá? Esse vídeo eu nem vou... Eu vou... Vai ter pouco corte, tá? Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo rápido porque eu tenho que trabalhar ainda. E eu preciso fazer esse vídeo pra vocês, tá, pessoal? Então, deixa um like que vocês... E fica alerta, né? Se vocês gostaram desse vídeo, foi... Ajudou esse vídeo, esse vídeo, alguma coisa pra vocês, tá? Deixa um like. E, por favor, também, não se esqueça de se inscrever no canal. E clica no sininho, tá? Qualquer vídeo que eu postar, o YouTube vai notificar vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye, matanea.